Acho que é certo mesmo, sabe o que que é? Tem que pegar e... Tipo assim, já que você decide sair só por causa do carro, tem que decidir pelo... de outro jeito também, sabe? Vamos entrar aqui, ó. Um hotelzão, hein? Um hotel? É, não sei quem. Bom, rapaziada. Tamo aqui perto da casa da menina, mano. E... Tô indo com meu veículo vermelho. Veículo vermelho aqui, ó. Que a gente tá indo. Mano, o bom de... de aplicativinho aí, é que... você seleciona as fotos, né mano? E não tem aquele círculo de amizade, então... passa mais batidos. Se a pessoa não te conhecer... Um abraço! Olha, falhando tudo! Meu Deus! Que mano! Se essa menina... topar andar nisso aqui... Como que vai aguentar carregar? Será que aguenta carregar, rapaziada? Será que aguenta carregar? Aí! Mano... Ela mora aqui nesses prédios, mano. Nesses prédios aqui. Já vim pra esses lados aqui já, hein? É... Será que vai ser esse aí, hein? Será que vai ser... Será que vai ser... Ela vai topar o rolezinho? Ela vai topar o rolezinho? Em... Ela vai... Ela vai topar o rolezinho? É... E aí? Tranquilo? Tranquilo... Demorei muito pra chegar ou não? Não... É? Caramba! Pessoalmente você é mais bonita ainda, né? A gente vai com a moto? Sim, é o meu veículo vermelho, né? Que eu te falei. Aquele veículo vermelho lá é Photoshop. Então, eu não vou. Mas o que tem de errado aqui? Não vou com essa moto. O que tem de errado aqui? Não, pode trocar. Meu Deus, o que tem a ver, velho? Não, não ando com isso não. Você estava conversando comigo, você estava lá mal de tranquilo, assim, ah, que eu gosto de adrenalina, não sei o que. Que adrenalina aqui é? Não, mas agora tu não é. Aqui, emoção, emoção é essa moto aqui, vai trazer emoção. Você tem um carro. É Photoshop aqui lá, é essa moto aqui, as coisadas. Não vou. Já queimei uma perna uma vez. Isso aqui? Sim. Vai estar quente aqui já, hein? É. Ah, para, sério que você está falando isso? Sim, pode. Você está zoando? Não, você está me zoando. Não vou. Não vou. Você falou que você tem outro veículo vermelho. É. Você falou para alguma amiga sua que a gente ia sair? Não. Não? Ah, mas aquele... Tá bom, né? Mas, hein? Então, faz assim, eu pego o carro. Vamos lá comigo até lá, então. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sabe por que, meu? Sabe por que é uma CGzinha? Você está acostumado a sair com os caras de nave, né? Sim. Ah, pronto. Você está em espera aqui? Eu espero. Então, tá. Tem como dar uma empurradinha aí para mim? Não. Não? Não precisa também, ó. Mas beleza, então. Pronto. Mas faltava mesmo. Não, não tem jeito, mano. Por que que a mina é assim, mano? O que que tem a ver a motinha, tá ligado? Tá bom que a motinha está nessa situaçãozinha aqui, mas... O que que tem a ver, tio? O que que tem a ver, rapaziada? O que que vocês acham, mano? O que que vocês têm a dizer sobre isso? Porque, mano... Sério mesmo? Eu fico chateado. Fico chateado. Porque eu vou trocar ela. Vou fazer um teste com ela, então, mano. Já que ela é assim. Se ela está decidindo aí pelo veículo, eu vou voltar lá de provetão, tá ligado? Vou fazer um teste com ela, mano. Vou dar uma decisão para ela de sim ou não. Vocês vão ver. Bom, rapaziada, estou voltando lá, né, mano? E aí, de corleteira agora. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, mano. Eu vou... Se ela não tiver de maracutaia para o meu lado, né? Porque vai saber, né? Vai saber se ela não está desconfiada aí que eu vou trolar ela. Por isso que eu até perguntei, mano, se ela tinha contado para alguma amiga dela que ia sair comigo, né? Porque se as vezes ela contou para uma amiga dela, a amiga dela ia falar, ó, esse aí é o... Vai tentar te trovar, pelo menos. Ela falou que não, tá ligado? É isso que eu estou com esperança aí. E, mano, chegando lá, se ela topar, mano, se ela vir mesmo, eu vou levar ela na porta do motel e vou intimar ela. Eu vou falar assim, ou dá ou desse. Vai ser o que eu vou falar. E eu quero ver a resposta, né, mano? Eu quero ver a resposta aí. Porque se ela não quiser sair de titãzinha comigo, por que que de Corvette pode, né, mano? Tá certo que eu coloquei fotos de Corvette mesmo lá no Tinder do negócio, sei lá. Mas... Mas sim, mano, louco. Por que você não deu banho de Corvette, caramba? Vai perder o amor da vida assim só porque não foi com o carro certo, tá ligado? É complicado, tio. É complicado. Tá ligado? Chegando aqui já, viu? Chegando aqui já, tá ligado aí. Deixa eu ver. Detalhe. Vou chamar, só no dedinho, só no dedinho vou chamar. Tá ali, ó. Tá ali. Tá isso. Tá aqui nessa rua. Não vou nem falar nada. Desenvolucas. Vou chamar no dedinho. Não vou falar nada. Vou controlar, porque eu senti só. Nem precisei falar muito agora, pra você vir. É. Nem precisei falar muito. Agora, tá melhor a situação assim? Tá melhor. Melhor? Não sei pra quem é preconceito com a motinha lá, né? Ah, não dá, né? Tem que até ver. Porque a moto é velha. Porque a moto é antiguinha, tá aqui. É, eu já queimei a perna também, nem eu não gosto. Ficou traumatizado. Você não fica nem com vergonha? Não é vergonha não? Não. Não? Não. Ui, é só. Uma menina bonita dessa aí, que nem você, fazendo isso. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Sorte que eu tava com o carro ainda, né? É. Não, não iria. Você não tinha perdido o rolozinho? Tinha. Aí, ó. Seu ex tinha qual carro? Não tinha, não. Não tinha? Não tinha. Não tinha carro? Não tinha. Mas, mas, mas... Sei lá, pra quem intima, assim, os outros desse jeito. Aham. Vai decidir, tipo assim. A Galória tem que conhecer gente que tem, né? Gente nova? É, gente nova. Não sei se... Mas você... Você acabou querendo sair tão mais por causa do carro, então? Não. Não? Como que não? Pra onde que a gente tá indo? A gente não ia no shopping. Ah. Tô pensando em passar em outro lugar ali, pra não ver o negócio. Rapidão. Tem problema? Não. Não. Porque esse carro aqui, né, bate tudo, né? É. Você não acha que tá indo rápido demais? Acho que tá indo tão, eu não tô. Você quer que vá mais rápido, né? Não. Se quiser que vá mais rápido, eu vou... Não. Hã? Não. Tá tranquila assim? Tá tranquila. Você comanda? Passou de... De 80, 100. Deixa eu ver aqui já. Quero testar uma coisa em você. Ah. Fazer um teste. Um teste? Você tá preparado pra um teste ou não? Sim. Tá, tu não parado? Tô. Depende do que for, né? Depende? Sim. Pra quê? Não sei o que você vai fazer. Teste rápido, né? Nossa, tá indo muito longe, né? É que essa zona aqui é um pouco mais longe mesmo, né? Será que não tá tão longe ainda? Mas eu acho que é certo mesmo, sabe o que que é? A gente vai pegar aqui... Tipo assim, já que você decide sair só por causa do carro, ainda tem que decidir de outro jeito também, sabe? Vamos entrar aqui, ó. Motelzão, hein? Motel? Motelzão, não, não sei o que. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Não, não vou ficar aqui. Ah? Não, a gente ia no shopping, não vou ficar aqui. Não rola? Não. Ah, mas então você tem que decidir, porque... Não, não pode me levar embora, eu não vou ficar aqui. Você gosta de homem ou de veículo? Não vou ficar aqui. Porque mulher que escolhe pelo veículo tem que ser... Não pode ser escolhido como mulher pra casar, né? Você tem que saber. Dá ou desce aí. Não, pode me levar embora. Não vou ficar aqui. Não. Então dá ou desce. Eu vou descer então, peço um papelo no celular, que se dane. Aqui eu não vou ficar. Então tá. Titã, você não quis, né? Perdeu. Aí, amigado. Eu tô ligado aí mesmo, amigado. Eu tô ligado. Aí, eu tô ligado. 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 Mano, que loucura, velho. Que loucura. O Isaac vai pedir Uber, então. Deixa ela pedir Uber, né? Deixa ela pedir Uber dela aí. Será que a corveteira passa aqui, moleque? Ai, ai, ai. Que medo, mano. Deixa eu ir mais pulando aqui, senão. O negócio vai pegando. E não vai ter uma loucada, essas pra mim, filho. Eita, amiga. Moleque. Se interesseu, se deu mal, velho. Vou botar o desse. O Google é louco, né? Vai pedir Uber, velho? Tá um pad. Uber dá cinco reais, velho. Ela do real. A braba da CG. Eu não gosto de CG. Então. Não perdiu, mano. Perdiu mesmo. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Quem sabe depois eu não ligo pra ela, né, mano? Sei lá. Peço desculpa. Mas hoje eu acho que é o merecido. Eu acho que é o justo. Não por dia. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí